Temos hoje uma questão de concurso envolvendo potenciação, uma expressão envolvendo potências. Eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos aí, depois me contem o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução agora para vocês. Bom, preste atenção. 2² dividido por 2 elevado a menos 2, menos 3² vezes 3 elevado a menos 2. Vamos usar aqui as propriedades de potenciação. Veja que temos aqui uma divisão de potências com a mesma base. Veja que a base é o 2, as bases são iguais. Divisão de potências com bases iguais, repetimos a base, vou repetir a base. E subtraímos os expoentes. Vou pegar esse expoente aqui, 2 menos esse expoente aqui, que é menos 2. O que eu coloquei entre parênteses? Porque tem um menos aqui. Então, é 2 menos menos 2. Show de bola? Ó, menos, da mesma forma aqui, ó. As bases são iguais. Repetimos a base, só que na multiplicação de potências com a mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Vou pegar esse expoente aqui, ó. 2 mais esse expoente aqui, que é menos 2. Show de bola? Então, aqui, ficou o seguinte, 2 elevado a 2 menos menos 2. Menos com menos aqui fica mais. Então, repito a base aqui, ó. 2, ó. 2 mais 2, beleza? 2 elevado a 2 mais 2, menos 3, aqui, ó. Mais com menos aqui, ó. Fica menos. Então, 2 menos 2. 2 mais 2 é 4. Então, 2 elevado a 4, menos 2 menos 2 é 0. Então, menos 3 elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é 16. Então, 16 menos 3 elevado a 0 é 1. E 16 menos 1 é igual a 15. Então, o valor dessa expressão numérica aqui, ó, é igual a 15. Quem marcou a letra D, gabarito a questão. É claro que tem outras formas de resolver. Se você resolveu de uma forma diferente da minha, me conta aí nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.